E o Conn é uma região do Alasca bem afastada. O primeiro trata de uma família suíça que, logo antes da Segunda Guerra, fugindo ali da confusão europeia, comprou 600 acres de terra no Alasca e decidiu viver ali da maneira mais autossuficiente possível. É claro que o pai da família era um homem altamente preparado, com alto conhecimento de engenharia, de agricultura, de tudo que era necessário para sobreviver ali. E se muniu, então, num conjunto de máquinas essenciais que os seus descendentes depois foram aumentando. Mas a coisa interessante que você vê ali é o seguinte, é que você não tem onde comprar coisas, você não tem um supermercado, você não tem serviços públicos, você não tem água corrente, você não tem eletricidade na rua, você não tem nada. Absolutamente nada. Então, a vida é, vamos dizer, uma constante luta pela sobrevivência. Em condições quase inimagináveis para nós, porque o verão ali dura quatro meses. Só existem duas estações, na verdade, verão e inverno. O verão dura quatro meses e, nesses quatro meses, você tem que se preparar e acumular toda a comida para oito meses de inverno, durante os quais praticamente não dá para sair de casa. Então, nesses quatro meses, você tem que plantar, colher, caçar, pescar, acumular, fazer conservas, etc, etc. Essas são 15 horas de trabalho por dia. As pessoas não param, elas vão ter um dia de descanso. Só, às vezes, no inverno tem um pouquinho, se não houver problemas. O outro documentário, Yukon Man, é mais ou menos sobre a mesma coisa, só que não é uma família, é uma cidade, é uma cidadezinha de 200 habitantes, onde também ninguém tem descanso. E significa o seguinte, se você não acumular comida suficiente no seu freezer para oito meses de inverno, significa que você vai morrer. É puro e simples, não tem barriga midóita. Então, isso quer dizer que as condições materiais da vida terrestre aparecem ali de uma maneira muito límpida, muito clara. E o essencial ali é a capacidade de previsão e planejamento, que tem que ser elevada ao nível do gênio. O sujeito tem que pensar em tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, se na hora que a falta um prego, a sua vida pode acabar por causa disso. Por exemplo, acontece o seguinte, uma galinha começou a comer os próprios ovos. Isso acontece, às vezes, quando a galinha fica velha. A galinha vira canibal. É isso. E, bom, se ela começa a comer os ovos, o pessoal da casa fica sem ovos, e eles podem morrer por causa disso. Agora, acontece o seguinte, você tem 50 galinhas e você tem que fazer uma investigação para descobrir qual galinha está comendo os ovos, para você não matar a galinha errada, que seria um desperdício. Então, você tem, todos os dias, você tem desafios desse tipo. Mais ainda, quando acaba a comida, às vezes, você tem que sair para caçar. Dá uma bela esperança, por exemplo, é achar um urso preto. O urso preto come-se, o urso marrom não se come, não sei porquê, mas o urso marrom é aquele bem maior, bem mais feroz, e a carne dele deve ser muito dura, mas o urso preto come-se. Então, você fala, a situação engrossou, a comida só dá para mais dois dias, eu tenho que sair e achar um urso preto. Bom, para achar um urso preto, você tem que andar 100 milhas na neve. Às vezes, assim, com um metro e meio de neve. E você vai e procura o urso preto, e o urso preto não está lá. Isso acontece sempre. Eu acho que em cada quatro caçadas, em três, você não acha o bicho. Você não acha um urso, você não acha um alce, você não acha um caribu, uma rena, não acha absolutamente nada. E você volta para a casa de mãos abanando. Daí acontece o seguinte, você precisa de água, e o rio está congelado. Está congelado, significa o seguinte, você tem a primeira camada de neve, de um metro e meio, e depois você tem a camada, de outro metro e meio de gelo, para você furar até chegar na água. E, às vezes, você não tem a furadeira elétrica, nem de gasolina, e você tem que ficar fazendo assim. Quer dizer, é um negócio absolutamente desesperador. E uma coisa que você observa ali, é o seguinte, a solidariedade entre as pessoas, tanto naquela família, quanto na cidade, é um negócio constante. Quer dizer, você tem que ser tão esperto contra o ambiente material, que não sobra espaço para você ser maliçoso entre os seres humanos. Não dá tempo. Quer dizer, que as relações são muito mais lógicas, muito mais racionais. Bom, então, isso nos dá, vamos dizer, um modelo de qual é a situação física real do ser humano neste planeta. E é curioso você medir todas as transformações que foram sendo introduzidas, desde uma situação básica como essa, até a civilização urbana, com toda a sua complexidade, onde você raramente tem de fazer face a um desafio de ordem natural, física. Quer dizer, os elementos da natureza não te atacam com esta força. Mas você está ali dentro de uma rede de ameaças e perigos que são todos de origem humana, todos baseados na mentira, na malícia, na má intenção. É um negócio horrível. E daí você entende por que aquelas pessoas tanto dessa família suíça quanto das cidadazinhas no Yukon estão tão felizes o tempo todo. Porque a vida delas é muito difícil, mas não entra esse elemento de perversidade, de malícia e de ocultação. O máximo de ocultação que tem ali é um bicho que se esconde em você. Se esconde para, vamos dizer, defender a sua própria sobrevivência. já se você foi criado no ambiente urbano, no ambiente urbano não precisa ser uma grande cidade como São Paulo, Nova York, pode ser qualquer cidade de 100 mil habitantes, você já tem nisso. Todas as suas dificuldades vêm de um fator humano, ou seja, de vontades adversas que você não conhece, que são praticamente invisíveis, que estão escondidas por trás, vamos dizer, de uma rede de leis, de regulamento, de convenções, etc, etc. E que você tem que sobreviver no meio disso, na maior parte dos casos, conhecendo esse ambiente muito menos do que esse pessoal do Alasca conhece o ambiente físico. Se você pegar um cidadão médio da capital e você investigar o que ele conhece sobre a sociedade na qual ele está vivendo, é praticamente nada. Então, ele não sabe como as coisas funcionam, ele não sabe quais são as convenções. Então, é natural que a pessoa, nestas condições, ela se apegue ao seu grupo muito mais até do que o pessoal que luta pela sobrevivência física tem de se apegar às pessoas em torno. Só que lá o apego é na base de uma colaboração objetiva. Por exemplo, está lá a mulher que está o marido saiu, ele trabalha numa cidade a 150 milha de distância, fica a mulher com a filhinha e ela vê um lobo rondando a cidade. Ela, naturalmente, fica apavorada. e ela pede, então, ajuda para um vizinho que é uma espécie de elfactótum, faz tudo da cidade, o jeito que conserta carro, caça bicho, pesca, faz tudo. E o sujeito ainda leva uns 20 dias para ele conseguir achar o tal do lobo. Quer dizer, o lobo não está onde você quer na hora que você quer. no fim consegue matar o tal do lobo. Mas, aí são 20 dias perdidos, porque o sujeito só tem uma fonte de renda, que é vender pele de castor na cidade. E ele, para sobreviver, ele precisa de 20 peles de castor por ano. E você acha que é fácil achar o castor? A armadilha do castor é feita na água embaixo do gelo. Então, para cada armadilha que você vai montar, você tem que perfurar aquele negócio todo de gelo e botar lá uma isca para o castor, ainda com o risco do castor escapar da armadilha. Então, você tem que abrir várias dezenas de armadilhas para chegar no fim do ano. Eu completei aqui 20 castores, que dá 2 mil dólares. E ele precisa dos 2 mil dólares, embora, a comida ele não pague nada, seja na base da caça e pesca, porque ele precisa de gasolina e precisa de armas e munições. Sem isso, ele não sobrevive lá. Então, tem que fazer 2 mil dólares por ano, e esses 2 mil dólares custam o olho da cara. Então, o tipo de colaboração e de apego grupal que você vê lá não é baseado em motivos psicológicos, não é dependência psicológica, é uma dependência física imediata. Olha, eu não sei fazer esta coisa, mas o fulano sabe, para compensar, tem algo que eu sei fazer e que ele não sabe. Por exemplo, está acabando a lenha. Se acabar a lenha, você morre. É simples, 40 graus abaixo de zero, você vai morrer. Então, você precisa de madeira para queimar. Acontece o seguinte, tem um pequeno detalhe, justamente no momento que você mais precisar da madeira, é no meio do inverno, onde as árvores estão congeladas. E para serrar uma árvore congelada é um osso. Então, você acha o sujeito que sabe serrar a árvore congelada, que é uma tecnologia toda complicada. e esse sujeito, por sua vez, ele pode estar precisando de um peixe seco ou de uma perna de rena que sobrou. Então, a colaboração é numa base muito objetiva. Não é dependência psicológica, porém, no meio urbano, a colaboração é quase que inteira baseada na dependência psicológica, porque todos os fatores que estão em jogo são fatores que vêm não da natureza física, mas da complexidade das relações sociais. Eu digo que o sujeito para viver no Alasca naquelas condições ele tem que ser um gênio, porque ele tem que saber entender de agricultura, de engenharia, saber consertar as máquinas, entender de eletricidade, saber caçar, saber ler um mapa. Se a gente não souber ler um mapa, ele está perdido ali. Todo mundo tem que ser geógrafo. Então, tudo isso, vamos dizer, são dificuldades que vêm diretamente da natureza e vêm de uma maneira brutal e ostensiva. Mas, na sociedade urbana, você está aparentemente protegido desses males, mas você está exposto a toda sorte de perigos invisíveis e desconhecidos. Por exemplo, você vê que eu, até hoje, há quase 50 anos, eu procuro uma descrição mais exata de como funciona a sociedade humana. E eu não tenho essa descrição até hoje. Eu tenho em parte. Ora, você, vivendo num lugar como esse do Alasca durante alguns anos, com alguém que te ensine, você logo entende todo o funcionamento da natureza em torno e você entende, portanto, o conjunto de planos e ações que você tem que colocar em ação para sobreviver. Mas, na sociedade humana, é o contrário. Ela se torna, às vezes, um mistério indecifrável. Você não sabe de onde as ações vêm, você não sabe quem fez, por que fez, aonde vai terminar e você não sabe aonde você está entrando na história. O simples fato de tomar consciência desta situação, o senhor que tomou consciência de que ele não está entendendo a sociedade na qual ele vive, para isso, já precisa ser um gênio, porque a maioria está como cego em tiroteio, mas está defendido contra a percepção disso por dois fatores, a solidariedade grupal, que é puramente psicológica, e a sua própria ignorância e aquelas crenças do grupo que, para você, representam o mundo. Ora, se existe uma coisa que é bem provada na sociologia, é o seguinte, é que onde você tem grupos que são mais fechados, em que os contatos entre as pessoas são muito intensos e que se evita o contato com outros grupos e se vê até nos outros grupos uma força hostil, está certo? Então, o que acontece? As crenças e símbolos que, para os membros do grupo, simbolizam a unidade e a integridade do grupo, para essas pessoas se tornam como se fossem objetos do mundo exterior, não são ideias mais, são a realidade mesmo. entende? Então, não são pensáveis, não são coisas pensáveis que você possa, vamos dizer, simbolizar mentalmente e analisar criticamente. Você não pode analisar, mas não tem como analisar. Aquilo é a realidade mesmo, entende? Então, aquilo adquire uma espécie de exterioridade física, está certo? E existem outros grupos onde o contato com grupos estranhos é mais intenso. Você tem mais intercâmbio, então, o que acontece? Os símbolos de unidade grupal, então, são passíveis de abstração e se transformam, então, em conceitos que podem ser pensados e analisados criticamente. Isso quer dizer que a coesão grupal é tanto maior quanto mais o grupo ignora que as suas crenças e símbolos são invenções humanas. Quanto mais aquilo está introjetado como realidade, maior a coesão grupal. Então, esta semana, como teve aí essa coisa do Renato Janine Ribeiro, que lançou lá uma fofoca a meu respeito, eu comecei a observar a coisa sob este ângulo e notei que no site dele, as pessoas que enviavam mensagens, apoiando as bobaras que ele tinha dito a meu respeito, era tudo gente da USP, da camada universitária, quer dizer, era um grupo social coeso, ao passo que no meu site as pessoas que entram vêm de todos os meios sociais possíveis, de todas as regiões do país, de todas as idades, tudo diferente. Então, realmente, nós não formamos um grupo neste sentido, está certo? As pessoas só estão coeridas ali pelo fato de que estão prestando atenção no que eu digo e ouçam meus alunos, sou leitores, etc, etc. Mas, eu não tenho uma unidade sociológica, ao passo que no grupo do Janine tem. E a coisa mais notável que eu vi ali, estava todo mundo com raiva de mim, mas ninguém tinha lido um único livro meu, nada, zero, 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 às vezes não liam nem artigo, e perguntaram, bom, o que você tem que controlar? Daí, vinha aquelas coisas de sempre, aquele negócio dos fetos da Pepsi, aquela história de que eu contestei a lei da gravitação universal de Newton, coisa que eu nunca fiz na minha vida, de que eu contestei a teoria da relatividade, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e de que eu tinha dito que o Geisel é comunista, coisa que eu nunca disse na minha vida. então era assim, eram mitos, lendas, grupais, mas que as pessoas acreditavam naquilo como se fosse realidade, então eu falei, peraí, se você comparar, por exemplo, dois grupos extremos, vamos pegar uma seita fechada, como Rajnish, Moon, etc, meninos de Deus, onde as pessoas têm os seus laços com o mundo externo cortado, e vê o mundo externo como uma coisa hostil, e do outro lado você pega assim, a comunidade intelectual internacional do Ocidente que está acostumada a ter contato com tudo quanto é diversidade, por assim dizer, e que, portanto, já não se sente tão identificada assim ao seu país, ao seu grupo, etc, etc. Ele diz, olha, esse pessoal da USP parece mais uma seita do que uma intelectualidade, porque aquilo que lhes é estranho ou que lhes vivem como hostil, é uma coisa tão ruim em que você não pode ter contato com ela, você não pode se abrir àquela influência. As pessoas chegam a recomendar, não leiam Olavo de Carvalho. Então, o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno único na história, porque se você pensasse até o desenvolvimento do marxismo ao longo dos tempos, é óbvio que não foi assim. Você pega, por exemplo, o Georgi Lukács, ele dedica um livro inteiro a discutir, as pessoas pensam o contrário dele. Você pega o livro A Destruição da Razão, ele está descendo o cacete em toda a filosofia ocidental, que ele leu e ele conhece, quer dizer, ele não tem medo de se contaminar naquilo, ele acredita, ele desconfia no seu taco, ele acha que ele pode absorver e superar tudo aquilo. Ele não tem medo. Se você ver, você tem aí grandes historiadores e filósofos marxistas que passaram o tempo todo confrontando, gente que pensava o contrário, eu acho que eles em geral saíam muito mal, mas não tem medo. Você vê que quando houve o meu debate com o professor Duguin, ele não teve nenhum medo de conhecer as minhas ideias, nem eu de conhecer as dele, porque nós achávamos que podíamos absorver aquilo e superar. Nós dois achávamos isso. A maioria acha que eu venci o debate, mas tem o pessoal que acha que ele venceu. Então é aquele negócio do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. E não nos fez mal algum. Não saímos dali traumatizados, nem chocados. Então, quando você vê uma classe universitária se defendendo de um sujeito ao ponto de não poder conhecer as ideias dele, de no máximo ter um contato episódico momentâneo com um programa de rádio, como se eu não tivesse 17 obras publicadas e mais não sei quantas apostilas e mais milhares de artigos, etc. Quer dizer, é realmente um ambiente de medo e de desconfiança. Então, ali virou uma tribo. E esse fenômeno eu não creio que tenha acontecido em parte alguma. Você veja, por exemplo, que na União Soviética a cultura dominante que era baseada nos manuais de Marxismo e Leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, ela era hostil pensamento diferente, mas ela não o ignorava por completo. Quer dizer, não tem... Havia, é claro, censura de livros, material mais ofensivo não entrava, mas pelo menos o pensamento clássico anti-marxista eles não podiam ignorar. Quer dizer, eu não conheço um caso de um ambiente fechado como esse que eles formaram na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP. Onde você vive aquele ambiente de interconfirmação, um fortalecendo o outro, o outro fortalecendo o um. Quer dizer, é uma troca de elogios o tempo todo e não só o desinteresse de conhecer o que os outros pensam, está certo? Mas o terror pânico. Eu nunca vi um fenômeno desse na minha vida. E eu acho que isso tem que ser estudado. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que você presta atenção a esses caras? Eu digo, peraí, eles são a comunidade universitária brasileira, meu Deus do céu. Não é um sujeito que falou mal de mim? Um cara isolado? Por exemplo, eu não vou ficar discutindo o Paulo Giraldele. O Paulo Giraldele não é nada. Mas esses caras, eles são. O centro do ensino universitário de Filosofia e Ciências Humanas no Brasil é um fenômeno importantíssimo. E, sobretudo, inédito no mundo. E que... Certamente foi. A origem do PT foi ali. E esse pessoal é petista até hoje, de algum modo. Então, como é que eu poderia ignorar essas coisas como se fosse apenas fazer uma crítica pessoal que estão fazendo a minha? É claro que não é isso. É claro que é um fenômeno coletivo, altamente significativo, e que nos sugere de longe o problema de quem é o sujeito da história, o problema da ação humana. E uma das coisas mais extraordinárias nessa ordem de estudos é você verificar os dois pontos extremos. por um lado a ação racional planejada de um indivíduo, um pequeno grupo que decide exercer uma influência sobre uma vasta camada da sociedade sem ser percebido. Esse é um lado. O outro lado é a disseminação mais ou menos espontânea das ideias, opiniões e atitudes que aqueles indivíduos injetaram. porque o Willi Musenberg ele chamava isso de criação de coelho, quer dizer, você cria um modelo, você implanta um casal ali e a coisa se multiplica sozinha. Na medida que se multiplica sozinha, isso significa que o autor da coisa não tem o controle sobre o que está acontecendo. É um controle meramente estatístico, ele achar que em x% dos casos vai dar certo. Não é isso? Então, é uma operação de altíssima sutileza, mas você precisa saber exatamente quais são os pontos onde você tem que colocar a influência para que ela se reproduza. Isso significa que o agente tem que conhecer muito bem o ambiente social no qual ele vai injetar a sua influência. Então, nesta mesma semana, eu li um livro muitíssimo interessante do Stephen Koch. Stephen Koch que tinha escrito Double Lives sobre como a intelectualidade ocidental foi ganha para o movimento comunista. E daí ele pegou um caso específico e fez um microestudo. E o caso foi o do Ernest Hemingway e John dos Passos. Como é que eles foram transformados em idiotas úteis? E, nesse caso, as vidas dos dois seguem circuitos exatamente opostos. Por quê? O John dos Passos se tornou esquerdista porque quis desde o início da vida dele. O grande clássico que ele escreveu, que é USA, é uma trilogia de romance, é um livro revolucionário nos dois sentidos. Primeiro, porque é o mais anticapitalista que você pode imaginar. e segundo, porque é revolucionário na sua forma. Forma narrativa que é completamente inédita. Ele usava tudo na base do fragmento, notícias de jornal, uma conversa solta, e ele ia montando aquilo até construir, vamos dizer, como se fosse com ladrilhos, um panorama imenso. Então, esse livro foi, evidentemente, celebrado como obra-prima desde o seu lançamento e o João dos Passos entra na história da vanguarda literária como na mesma estatura, digamos, de James Joyce, o Guilherme Apollinaire ou o pessoal do surrealismo, mais ou menos nessa mesma estatura e é imediatamente celebrado no movimento comunista internacional por ser um dos seus representantes, embora ele não fosse um membro oficial do Partido Comunista. Mas aquilo parecia, naquele momento, o suprassumo da literatura revolucionária. Se você ler o livro do Modris Eckstens, The Rite of Spring, Os Ritos da Primavera, vocês verão até que ponto a ideia da mentalidade revolucionária estava, vamos dizer, mesclada, fundida com a ideia da vanguarda literária nos anos 20, 10, 20, ao ponto que ele explica ali a Primeira Guerra Mundial com o confronto da mentalidade modernista representada ali pelos alemães com a mentalidade conservadora reacionária representada pela Inglaterra e França. Então, quando o João dos Passos estava no auge da fama, aconteceu que na União Soviética eles descobriram um negócio chamado realismo socialista. E daí houve um sujeito que era um comunista holandês que era um cineasta documentarista chamado Joris Evans que fez lá no Comitê Central da União Soviética um discurso para o Comitê Central condenando, ele é um discípulo e amigo do Karl Radek. Então, ele e Karl Radek promoveram este assalto ao modernismo literário. Disseram que o modernismo literário era um formalismo burguês que, sob aparência revolucionária, era de fato revolucionário e que agora que existia a União Soviética você fazer uma literatura revolucionária de pura crítica ao capitalismo não valia mais. Você tinha que exaltar o socialismo existente à União Soviética, portanto. Então, passava de ser uma literatura puramente destrutiva e de pura crítica e pura análise a ser uma literatura de propaganda e de exaltação do socialismo e foi isso que eles chamaram justamente o realismo socialista. E o realismo socialista se tornava obrigatório e era necessário dar cabo dos representantes do modernismo literário, livrar-se deles de alguma maneira. E eles davam como exemplo mais característico da literatura modernista justamente a trilogia do John dos Passos. Então, John dos Passos estava naquele momento, ele já estava condenado pelo movimento comunista. E este mesmo sujeito, veja que coisa, como é que funciona esse negócio, este mesmo sujeito que junto com Carl Radeck fez a caveira literária do John dos Passos na União Soviética foi enviado pelo Comitê para se aproximar do John dos Passos nos Estados Unidos, fazer-se amigo dele, amigo da família e usar o nome do John dos Passos para um documentário que a União Soviética estava promovendo sobre a guerra na Espanha. Esse documentário é um negócio essencial porque na época havia várias correntes de esquerda que apoiavam a República Espanhola. Mas nem todas elas eram vinculadas ao Partido Comunista. Havia ali social-democratas, anarquistas, chamadas sociais-liberais, mas não sei quantas correntes. e a União Soviética já tinha chegado à conclusão e falaram esse pessoal todo está atrapalhando, nós temos é que nós mesmo tomar conta do governo espanhol e sumir com essa gente. Então havia uma operação de prender e matar todos os caras dessas correntes. O George Orwell descreve isso no livro Homer to Catalonia, Homenagem à Catalunha. E eles estavam no meio dessa operação, então era importante mostrar a causa da República Espanhola como sendo a mesma causa do Partido Comunista Internacional. Não só contra os fascistas, mas contra os anarquistas e outros inimigos internos, como eles diziam. E eles tinham mandado o George Evans para fazer um documentário nesta base. Só que você vê como é as coisas. Esse camarada chegou lá e contratou para redigir a narrativa do filme, a parte verbal do filme, contratou o John dos Passos e o Hemingway. O Hemingway a essa altura era totalmente apolítico, ele estava pouco se lixando para tudo isso. E o John dos Passos já estava condenado. Então era assim, você ia ver se ainda dava para aproveitar alguma coisa do John dos Passos como arma de propaganda. É claro que o roteiro que o Hemingway e o John dos Passos fizeram não foi aproveitado de maneira alguma. O pessoal do Comitário disse o que queria, modificou o filme à vontade e eles não tiveram, Hemingway e dos Passos não tiveram o mais mínimo controle sobre o filme. O Evans fez do jeito que ele queria. Mas, para poder usar o nome, esse Evans se infiltrou na família do John dos Passos e o John dos Passos morreu acreditando que o sujeito era amigo dele mesmo. e no meio disso dos Passos inventa que ia para a Espanha. Ele queria ver o que estava acontecendo lá. E daí teve um amigo dele que era ligado aos anarquistas e que disse olha, cuidado com o ambiente onde você vai pisar porque ali você não tem uma guerra, você tem duas. Você tem a guerra contra as tropas do Franco e você tem a guerra interna entre os comunistas e o restante da esquerda. Porque os comunistas querem matar todo mundo. e o dos Passos não acreditou, achou que aquilo era a teoria da conspiração onde já se viu acontecer isso, uma coisa dessa e não acontece. E ele foi lá, a primeira pessoa que ele foi ao público procurar foi um amigo de juventude dele chamado José Robles que era um cara que tinha um alto cargo importante no governo da república era um republicano fanático e servidor fiel da causa e acontece com o José Robles que tinha desaparecido ninguém sabia onde ele estava a mulher dele também não sabia os filhos também não sabiam e o dos Passos então chega lá e vai procurar um sujeito que é uma espécie de ministro da informação que é o cara que o havia convidado para a Espanha e quando ele chega lá depois de ter feito várias perguntas sobre o tal do José Robles essas perguntas chegaram aos ouvidos do ministro e o ministro não quis nem falar com ele atendeu durante dois minutos e disse em volta da semana que vem e ele falou peraí eu quando cheguei aqui agora eu era uma celebridade agora eu sou uma não pessoa o que aconteceu ele ainda não entendeu toda a trama que tinha de volta ele não queria acreditar na trama e aconteceu que ao mesmo tempo o Hemingway que era um sujeito a política estava sendo cada vez mais seduzido pela causa então o que ia acontecer você vê essas duas vidas se cruzando ali o João dos Passos vinha do auge do sucesso o choque que ele teve a desilusão que ele teve com o movimento comunista foi uma coisa tão devastadora que ele nunca mais conseguiu escrever nada da altura do que ele tinha escrito no tempo em que era comunista então começou nunca se tornou um escritor medíocre é claro mas também não não voltou a mostrar mostrar a força e o Hemingway ao contrário ele ali descobriu o que ele estava fazendo no mundo e o que ele estava fazendo no mundo era simplesmente isso era propaganda comunista pura e simples num outro livro que é o livro do Humberto Fontova ele conta que o Ernest Hemingway ele gostava de assistir execuções em Cuba ele incluía o convidava as pessoas para ir ver então ele ia até um lugar chegava um caminhão o caminhão descia ali umas 20 pessoas amarradas o sujeito passava no fogo jogava o cadáver de volta no caminhão e levava embora e ele assistia essas coisas assistiu durante anos e no fim é claro meteu a barra na cabeça então o que este episódio mostra vamos dizer é a sutileza e delicadeza da ação empreendida pelo agente individual para este Evans conseguir transformar dos passos e Hemingway em inocentes úteis para legitimar aquele filme no qual eles não tinham dado palpite praticamente nenhum foram anos de trabalho para um sujeito ganhar duas pessoas mas essas duas pessoas eram o que? eram celebridades eram formadores de opinião eram modelos de conduta então para você formar o modelo vamos dizer do escritor revolucionário que apoiava então a União Soviética foi preciso enviar vários agentes desse tipo que ficaram anos acompanhando essas pessoas no dia a dia fazendo-se de amigos às vezes até arrumando mulher para os caras tudo para poder depois desencadear um efeito de massas a partir uma vez realizada a primeira operação o efeito de massas era realmente criação de coelhos que as pessoas começam a imitar sem saber tudo o que está por trás e você acompanhar hoje essas operações essas micro-operações que são a parte decisiva da trama é uma coisa altamente reveladora sobre como funciona a história você vê que um agente individual pode criar se ele tiver as técnicas para isso vamos dizer um negócio epidêmico entre as massas e é claro que essa imitação é puramente irracional não tem motivo mas ela é baseada no que? no desejo de apoio grupal no desejo de identidade grupal o indivíduo tem que sentir que ele participa de uma coisa junto com um monte de gente e que numa situação difícil ele terá o socorro dos companheiros que na verdade não terá mas ele tem que sentir isso então eu aplicando isso ali ao caso do Renato Janini eu ver o seguinte se as pessoas começam a ficar começam a ver que o sujeito está apanhando muito que o seu ídolo está apanhando muito as pessoas o largam já começou a acontecer então eu desafio o Janini para um debate ele não veio eu comecei a gozar da cara dele e começou a aparecer no próprio site dele gente dizendo pô, mas não fica bem você tem que não vale a pena só ficar soltando frases isoladas você tem que enfrentar o debate então você vê que a unidade do grupo nesse instante ela sofre uma mutação quer dizer a invasão num elemento externo estranho e na cabeça deles hostil faz com que o senso de unidade do grupo deixe de ser uma realidade externa na qual eles vivem e passa a ser uma representação mental que é passível de exame então nessas coisas todas eu faço experimentos sociológicos para ver como é que as coisas funcionam e a gente vê então essa regra que eu enunciei para vocês que aliás está essa regra sobre os dois padrões de unidade o fechado e o aberto eu li no livro do Randall Collins que foi um dos livros que me inspiraram a fazer esse esse curso da sociologia da filosofia o livro dele chama sociologia da filosofia aliás e ele segue vamos dizer uma estratégia que é exatamente inversa a da minha ele pega a história da filosofia como um conjunto e quer ver ali os padrões de confrontação entre os vários grupos etc eu acho que é prematuro para isso você só vai entender esse processo se você fizer o que os historiadores estão fazendo isso atualmente com relação ao movimento comunista onde eles conhecem não só os efeitos gerais mas você conhece os detalhes de como esses efeitos gerais foram gerados pela ação de agentes altamente preparados quando você levanta a mesma questão com relação a situação política do Brasil eu não estou falando mais da vida intelectual você vê que os detalhes da ação são totalmente desconhecidos não se sabe quem fez o que e evidentemente as pessoas que estão metidas nisso e que dependem a sua segurança psicológica depende da unidade grupal petista esquerdista etc tem terror pânico de tocar nessas coisas então é curioso que no Brasil por exemplo um sujeito um jornalista dizia assim ah eu trabalhei na Rádio Moscou isto no Brasil é currículo jornalístico porque as pessoas não sabem que Rádio Moscou não é jornalismo Rádio Moscou é da KGB elas não sabem nem isto portanto o treinamento que o sujeito tem ou só tem dois tipos ou é propaganda ou é desinformação que não são a mesma coisa de maneira alguma então você vê por exemplo que tem pessoas no Brasil no jornalismo brasileiro como Altamiro Borges e outros que são pura propaganda eles defendem o comunismo de unhas e dentes alguns até fazem apologia de Stalin mas quando você pega um tipo como Mauro Santayana por exemplo ou como o falecido Márcio Moreira Alves eles não vão fazer propaganda comunista embora eles tenham esse treinamento eles tenham trabalhado na Rádio Moscou Rádio Cuba Rádio Pequim etc ali é desinformação mesmo você veja que no tempo que eles estavam discutindo a questão do sistema de radares que estão lá na Amazônia você tinha duas companhias uma americana Raytheon e a outra companhia francesa eu esqueci o nome agora a esquerda inteira apoiava a companhia francesa mas o Márcio Moreira Alves cujo bolso parece que tinha sido engraxado era o único cara na esquerda que defendia a companhia americana ao fazer isso ele se torna um bom instrumento de desinformação porque ele adquire uma confiabilidade entre os não comunistas assim como se você ler os artigos do Mauro Santayana você não vai ver pregação comunista de maneira alguma você vai ver análises estratégicas aparentemente técnicas e sempre acabam levando a mesma conclusão anti-americana de alguma maneira de uma maneira ou de outra então eu digo olha até hoje você não tem sequer um estudo sobre quem é quem no jornalismo brasileiro sob este ponto de vista entendem o que eu disse no começo a respeito de as pessoas viverem numa sociedade onde elas estão expostas a forças e ameaças que elas não sabem de onde vem quer dizer uma trama invisível trama invisível não porque seja necessariamente secreta quer dizer não precisa nem ser secreta quer dizer as informações são difíceis de você alcançar e as questões são difíceis de você imaginar você não se lembra de fazer aquela pergunta por exemplo esta pergunta quantas pessoas no jornalismo brasileiro não são jornalistas e sim agentes de influência a serviço de um departamento de inteligência medidas ativas de um país comunista se você não faz essa pergunta você nunca vai entender nada do que se passa no jornalismo brasileiro e evidentemente quando você diz como eu disse o jornalismo brasileiro é na sua quase totalidade pura desinformação desinformação comunista isto pode soar esquisito para o leitor que é vítima dessa desinformação então ele acredita por exemplo que o Globo é um jornal de direita o Estadão é um jornal de direita claro mas se não fossem de direita não poderiam servir de veículos de desinformação e a diferença entre um jornal que é conservador mesmo e um jornal pseudo-conservador que é veículo de desinformação é a diferença imensa agora em geral as pessoas quando você fala a palavra comunismo elas pensam assim que comunismo é uma ideia é um ideal e que existem pessoas que acreditam nesse ideal e estas são comunistas eu digo bom isso aí é só para quem não tem a menor prática do movimento comunista a sinceridade da adesão do sujeito a um ideal comunista é uma coisa que não interessa absolutamente para um marxista isso é uma coisa absolutamente irrelevante o que interessa é o tecido de relações no qual o indivíduo está e a trama de ações na qual ele na qual ele como é que se diz realiza a sua existência por assim dizer está certo então lembra o usual as pessoas dizerem por exemplo que isso apareceu praticamente na mídia brasileira inteira as Farc não são comunistas mais elas abandonaram o ideal revolucionário e agora elas só pensam em dinheiro isso foi repetido por toda a mídia brasileira e por muita gente importante e isto é pura desinformação porque essa diferença entre o ideal revolucionário e a cobiça de dinheiro ela não existe você ajuntar o máximo de recursos possíveis por todos os meios e você inclusive beneficiar-se pessoalmente disto isto é uma coisa que está na estratégia comunista desde o início sempre foi assim não há essa dicotomia essa dicotomia existe do ponto de vista não marxista do ponto de vista burguês onde a diferença entre o ideal e o real é sempre marcada se vocês estudarem um pouco de marxismo vocês verão vamos dizer que o marxismo odeia essa distinção todo marxismo é baseado na frase do Hegel todo o racional é real e todo o real é racional não existe a separação entre o ser e o dever ser a separação entre o real e o ideal as duas coisas são a mesma todas elas são o real então mas em geral o burguês sobretudo o burguês liberal que estudou Fomises Hayek etc mas não estudou o marxismo diretamente não sabe que as coisas são assim então com todo o conhecimento da economia que o sujeito tem ele não sabe como funciona o movimento comunista e acredita nessas pataquadas você veja quando foi que começaram a dizer que as Farc tinham traído o ideal revolucionário e se transformado apenas vamos dizer numa gangue de ladrões e narcotraficantes há mais de 20 anos dizem isso onde estão as Farc hoje estão compartilhando o poder junto com o senhor Juan Manuel Santos então você entende a unidade da estratégia ao longo do tempo em ter todas as idas e vindas todas as fintas rodeios manobras etc e você entende o papel que a desinformação teve no meio disso então por exemplo no Brasil não tem um só liberal não conheço nenhum no meio liberal que entenda exatamente o que é ideologia eles acreditam que ideologia é uma religião ideologia é uma coisa na qual as pessoas acreditam e aqueles que não acreditam mas que estão metidos nisso então estão lá por interesse viu enganando os idealistas revolucionários do ponto de vista marxista tudo isso é uma patacoada é Marx definia a ideologia como um vestido de ideias uma vestimenta de ideias Ideen Kleid em alemão então isso significa que existem interesses materiais objetivos interesse material não quer dizer interesse econômico é interesse de dominação total no qual o aspecto financeiro é apenas um dos elementos então se em determinadas circunstâncias for para isso você escolher entre o poder econômico e o poder militar então escolher o poder militar evidentemente que engloba o poder econômico que o faz trabalhar para ele como por exemplo a experiência do nazismo confirmou amplamente esses interesses objetivos eles podem estar mais ou menos conscientes numa determinada classe na medida que a classe toma consciência de quais são seus interesses objetivos ela tem que defendê-los mas ela não pode defendê-los se ela não expuser esses interesses na linguagem da moral da moral da religião etc ou seja criando um conjunto de pretextos nobres isso quer dizer que entre um comunista e um anticomunista a diferença essencial não é de ideologia a diferença dos interesses objetivos que estão em jogo interesses que o marxista descreverá de uma maneira esquemática dizendo ou existe o interesse da revolução socialista ou existe o interesse da burguesia exploradora mas isto não é verdade isto faz parte do discurso ideológico eles sabem que a coisa não é exatamente assim tanto sabem que nos momentos decisivos eles podem apoiar políticas burguesas porque sabem que eles precisam como por exemplo Marx apoiava o livre comércio internacional que hoje a esquerda abomina porque sem o livre comércio internacional não haveria possível de uma tomada de consciência proletária em escala global o proletário ficaria isolado nos seus países sem ter contato com o proletariado das outras nações dificultaria tudo para a revolução então ele faz uma campanha em favor do livre comércio que era o interesse da burguesia e era também o interesse dele ou seja nem sempre os interesses da burguesia estão contra os interesses supostos do proletariado então a diferença de ideologia ela existe mas ela não é o que é o substancial na coisa por baixo da ideologia existe uma estratégia real que é uma segunda camada de discurso que está embaixo dessa e que em geral não é discutida em público a ideologia sim a ideologia é existe um campo para disputa ideológica em público mas por baixo do discurso ideológico existe um discurso estratégico que é infinitamente mais importante e do qual o discurso ideológico não representa senão um elemento não é bem um elemento de propaganda o discurso ideológico tem uma função externa e interna externa é para ganhar mais adeptos e para corroer a posição do adversário mas interna é para criar o sentimento de unidade do grupo sem o qual nada se pode fazer está certo então a ideologia é um conjunto de pretextos está certo é o que eu chamo de discurso pretextual por baixo dele você tem que buscar o discurso estratégico por exemplo discurso estratégico naquele livro do Ernesto Laclau onde ele diz o seguinte a propaganda revolucionária gera a classe que ela vai representar uma coisa importantíssima isso quer dizer que o marxismo mudou muito desde a sua teoria originária na qual existiria uma ideologia própria de cada classe e a ideologia seria apenas a expressão embelezada dos interesses da classe para um ponto onde o elemento ativo deixou de ser as classes e passou a ser a vanguarda revolucionária e a vanguarda revolucionária inventa o discurso e em torno dela ela cria uma classe que vai tomar aquele discurso como expressão dos seus interesses e vai reivindicar as coisas naquele sentido ora o livro do Ernesto Laclau não é um livro para ser lido por todo mundo é um livro para ser lido pela elite comunista é um livro de estratégia e não de ideologia ideologia faz por exemplo o Noam Chomsky tudo que ele escreve é propaganda ideológica não é desinformação é propaganda 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 só isso que faz ele não tem uma obra teórica não tem uma obra de estratégia ou seja dentro do movimento revolucionário ele é apenas um office boy cabelo meu que fez um sambinha em que o office boy se apaixonava pela secretária de um dos clientes e ele cantava eu sou apenas um fisse boy e ela jamais vai olhar para mim e tal então daí ele entrega um documento para ela e ela entrega um protocolo e ele canta não devolvi o procotolo para ela porque tinha assinatura dela então você vê o Noam Chomsky era apenas um fisse boy ele está lá guardando o procotolo do partido comunista porque tem assinatura do partido comunista e ele está todo inchado por causa disso quer dizer é um João Ninguém no movimento revolucionário na mídia é um cara importante dentro do plano estratégico ele não é ele é um nada então onde você vê o sujeito fazendo propaganda ele não é nada vamos dizer quem está por trás dele quem coordena a operação dividindo o trabalho entre propaganda agente de influência desinformação esse sim é um cara importante eu até hoje nem sei quem é esse cara no Brasil tenho minhas suspeitas mas não posso nem dizê-las em voz alta só saberemos isso quando alguém for para os arquivos de Moscou e ver se descobre alguma coisa lá então para vocês verem o quanto esses arquivos são importantes o William Hark que passou uma semana lá ele já descobriu uma coisa que já mudou completamente a história do comunismo no Brasil que é a história de que a Olga a Olga Benari não era uma militante ela era uma agente do serviço secreto militar soviética e que a troca de prisioneiros que ela foi entregue para o Hitler era uma coisa comum e banal entre a União Soviética e os nazistas trocar prisioneiros então a hora que a Olga foi descoberta e queimada mandaram a própria União Soviética mandou entregar para o Hitler não é a coisa mais simples do mundo então isso aí quer dizer um documentinho que o cara descobriu lá com uma pesquisa muito superficial imagina se ficar alguém alguns anos lá escavando aí saberemos o que se passou no Brasil quem foram os agentes quem fez o que tá certo mas é natural que as pessoas não queiram saber disso que elas tem um horror instintivo de mexer com essas coisas por quê? isso vai implicar que elas mudem de ideia? não isto vai colocá-las fora do seu grupo de referência vai acabar com o seu círculo de amizades as pessoas não vão gostar mais dele e aonde que essas pessoas que são tão frágeis tão coitadinhas vão se encostar o que ele vai fazer se ele romper com esta turma você não se esqueça que quando eu comecei a publicar essas coisas eu era um sujeito sozinho que é ninguém que é ninguém pelas costas não tinha partido não tinha organização não tinha patrono não tinha financiador não tinha coisíssima nenhuma e eu comecei isso comecei a fazer série de artigos que depois foram reunidos no imbecil coletivo agora no mínimo que você deveria saber etc justamente para mostrar as novas gerações que essa rede de resistência no fim das contas ela é inofensiva porque ela é toda baseada na covardia na carência afetiva e na necessidade de um apoio grupal e que um sujeito sozinho pode quebrar tudo isto como de fato já estão quebrando e está cada vez mais quebrado cada vez mais desmoralizado e isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês e eu acho que a maioria já percebeu que é que é assim e hoje de certo modo nós também constituímos um grupo embora não tenhamos contato pessoal nenhum não existe um partido não existe uma disciplina não existe um plano de ação não existe nada existe somente as aulas que vocês ouvem os artigos que vocês leem e sobretudo o nosso único plano entre aspas é o de uma atuação cultural de sanear a alta cultura no Brasil porque a alta cultura na USP as provas de alta cultura eu digo para você quais são é assim são trejeitos efeminados voz de falsete e uma aptidão tremenda para a fofocagem isto é alta cultura você tem que falar de certas maneiras eu não estou exagerando você veja os professores da USP todos eles falam igual não quer dizer que são gay não ele não precisa nem ser gay tá certo é como dizer a viadagem intelectual isto é importante eu não estou brincando alguém devia fazer um estudo pegar os vídeos dos vários caras e mostrar mas como é que todos eles falam igual o que que é isto isto é impregnação grupal a gente sente que ele precisa ser assim para ele poder ser aceito no grupo vocês vejam a situação de um garoto que sai do ginásio se sentindo aprisionado num ambiente culturalmente provinciano sem perspectiva de repente ele está na USP agora eu vou ter abertura para o universo da cultura da inteligência agora eu estou na civilização agora eu estou transformando o mundo então você veja a adaptação do sujeito a esse novo meio passa por um aprendizado por uma impregnação de costumes de trejeitos de símbolos etc e isto é a parte principal do aprendizado que é a socialização do indivíduo hoje nós sabemos que em todas as escolas o que importa é a socialização e não o conhecimento e digo no meio universitário USP é exatamente assim essa parte se você quiser saber é a mais difícil de você aprender porque são regras não escritas que você tem que pegar pelos olhos pelos ouvidos pelo tato até você parecer um deles e na hora que você parece você sente que está protegido protegido? não, não, não eles fingem que te protege mas eles não podem proteger ninguém e você acha que essa turma que rodeia o Renato Janine e o Ribeiro tem condição de protegê-lo contra mim? nada ele está sozinho e na hora que vem o cara apanhando eu vou abandoná-lo isso já aconteceu muitas vezes quer dizer na hora que eu humilhei o João Pedro Stede na frente dos militantes dele nenhum se levantou para defender porque todo mundo quietinho por quê? porque o chefe é o símbolo da unidade e poder do grupo se o chefe caiu falou meu Deus do céu quem sou eu para ficar aqui apanhando no lugar dele eu não claro que depois o efeito passou porque ali eram 200 militantes ele tem 30 mil 40 mil 150 mil sei lá os outros não ficaram sabendo de coisa nenhuma mas se alguém tivesse feito isso insistentemente com ele onde o João Pedro Stede ele estiver eu vou lá humilhá-lo aí ele deram isso acabava porque esse é um falso apoio então quando você for ver no meio desses milhares de militantes quantas pessoas estão efetivamente comprometidas com a organização até o fim só aqueles que sabem que ela não presta para nada só aqueles que entendem o processo inteiro portanto são dois ou três profissionais os outros estão lá em grande parte por este desejo de apoio outros esperam obter até algum benefício material mas isso não é importante quer dizer o que é o benefício material perto do apoio veja por exemplo no tempo da ditadura se um comunista era preso havia uma movimentação mundial para defendê-lo mais mundial do que local é claro as pessoas vão defender de longe porque elas não vão se comprometer então você podia botar até o Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir para denunciar estava lá o sujeito na cadeia agora se o Negui é preso em Cuba tem gente que se mobiliza fora de Cuba para defendê-lo mas não é o New York Times não é a CNN esses caras não falam nada do que está se passando em Cuba nada e no Brasil também você veja o número de apelos dramáticos que chega de prisioneiros políticos de Cuba e da China e que nunca ecoam na nossa mídia é porque você tem um círculo de proteção eu mesmo durante um tempo eu pegava essas mensagens que saiam pela internet ou recebia por outros meios e mandava para o Otávio Frias de Oliveira como é tanto falei que um dia ele acabou dando uma matéria sobre o prisioneiro político na China uma ao longo de 30 anos então o sistema da desinformação ele realmente funciona mas onde há desinformação não pode haver propaganda é isso que você vê eu falo uma coisa dessa para um cara tipo Renato Janine Ribeiro esses curriolas da USP ele diz ah ele está dizendo que a imprensa é comunista oh meu Deus do céu se a imprensa fosse comunista não poderia servir de órgão de desinformação então o comunista que assume a direção de uma coisa dessa como por exemplo Luiz Garcia ou Mino Carta ele não é louco de transformar aquilo num instrumento de propaganda comunista porque daí não pode ser usado como desinformação que é infinitamente mais importante então ele tem que fazer uma média isso é por definição que a coisa é assim você vê por exemplo quando aqui você vê a instrução de Stalin para o partido comunista americano foi justamente essa vocês não vão fazer propaganda comunista deixa a propaganda comunista para a raia miúda para o pessoal da militância proletária vocês que são elite do partido vocês vão se infiltrar nas altas esferas para obter duas coisas dinheiro e o apoio de pessoas isentas nos momentos decisivos então por exemplo eles ganharam lá um juiz da suprema corte o que você vai fazer vai botar propaganda comunista na boca do juiz só se você for louco você deixa o juiz quietinho no seu canto e quando existe uma questão pública de importância estratégica decisiva aí o juiz não eu acho que eles estão com a sua razão tem que ser uma pessoa isenta da qual ninguém desconfie e eles pegaram milhares de pessoas para isso agora na cabeça de brasileiro ou se o juiz é comunista explícito crente ou então ele não é eu digo mas isso é uma coisa tão primária tão boboca meu Deus do céu às vezes eu fico consternado e falo peraí eu sou especialista na coisa eu estudo há 40 anos por que eu tenho que discutir com a pessoa que chegou agora por que a gente chega agora e ele acha que sabe você não fica impressionado com essa questão da astrologia então durante anos tem um monte aí de os pianos e outro que olha para mim de cima com narizinho empinado ele é astrólogo de repente você descobre que está cheio de astrólogo lá no meio deles como é que aconteceu isso eu conto para vocês eu acabei de contar no facebook nos anos 70 eu comecei a estudar esse negócio de astrologia porque o doutor Miller me chamou atenção para isto e evidentemente eu não sou nenhum boboca eu imediatamente percebi a complexidade da coisa percebi que aquilo era um saco de gatos era um enigma como eu disse isso que tinha gente que dizia que era uma ciência ou dizia que era uma pseudociência mas isto não é nenhuma ciência nenhuma pseudociência isto é um problema científico terrível para o qual aparentemente não existe solução então vamos dizer que por volta de 77 78 eu já dominava todo o debate astrológico do século XX que é uma bibliografia imensa no qual entraram pessoas do mais alto nível todo mundo tentando resolver o problema cada um com a sua versão e no fim ninguém não houve conclusão nenhuma então eu vi que ali nessa coisa da astrologia havia uma pista para algum fenômeno real alguma coisa que existia mesmo mas entre você dizer que olha parece que existe uma relação uma correlação entre fenômenos terrestres e celestes e você dizer a astrologia funciona a distância é imensa isso é a mesma coisa que eu dizer que eu saber que existem seres vivos e eu dizer que eu domino a biologia a diferença é mais ou menos esta se você constatar um fato e você ter uma ciência pronta a respeito a diferença é imensa não é isso então bom então quando chegou no começo dos anos 90 eu dei aquele curso de astrocaracterologia que pegava todo o debate astrológico do século XX equacionava e dizia olha as coisas estão neste ponto ali expus o status questiones e daqui para diante eu não tenho mais como prosseguir porque daqui para diante nós temos que passar da fase vamos dizer do equacionamento conceitual da coisa para as pesquisas empíricas e pesquisa empírica precisa de gente e dinheiro eu não tenho nenhuma coisa nem outra então vamos deixar o assunto como está bom acontece que houve alunos meus que estavam também na USP entre os quais o Amâncio Friaça que era do departamento eu acho que de física eu não lembro direito ou era físico ou era astronomia uma coisa assim e que eram de alta capacidade e evidentemente ficou então esse vírus astrológico ali na USP e por volta do ano dois mil e tanto o vírus parece que impregnou então apareceu o Renato Janine Ribeiro falando da astrologia do ponto de vista junguiano eles acabaram de descobrir a coisa e então logo se a gente descobre que existe algum interesse intelectual na coisa o primeiro elemento que lhe desperta atenção é jung evidentemente só que isto é o beabá é o começo da astrologia eles acabaram de descobrir isso e estão deslumbrados e eu digo olha eu já passei pelo Jung já entendi tudo que ele disse sobre astrologia já entendi que isso não leva a parte alguma o Jung tem uma certa admiração pelo Jung como médico como clínico ele é um grande médico ele curou um bocado de gente e ele sabia fazer as coisas na prática como teórico o Jung é uma das mentes mais confusas que já existiram e eu tinha essa impressão e um dia o doutor Miller disse pra mim os caras falam de psicologia do Jung não existe nenhuma psicologia do Jung só existe a autobiografia do Jung tudo que Jung escreveu é autobiografia eu falei pô é isso mesmo é a autobiografia do médico que não chega a conclusão alguma e ele mesmo no livro Memorações e Reflexões ele disse querem saber não estou entendendo nada e os caras vão procurar um suporte teórico no Jung eu digo meu Deus do céu o Jung já comi o Jung no café da manhã já passei adiante já estou no jantar e os caras descobriam o Jung e estão achando que aquilo é um deslumbramento então você vê que essa turma da USP quando eles percebem que eles foram passados para trás eles dizem não, agora nós não podemos deixar passar como assim? quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles fazia 30 anos que não saía 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil quer dizer ninguém estava ligando para isso daí saiu meu livro sobre Aristóteles a USP disse nós temos que fazer alguma coisa não pode ficar assim daí eles descobriram numa gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 25 anos antes ninguém tinha pensado em publicar vamos publicar a tese para mostrar que nós também entendemos de Aristóteles é uma coisa tão poeril tão de criança tão ridícula que eu não me interessaria por isto se isto não fosse os órgãos de cultura de alta cultura no Brasil não adianta eu me fazer superior a isso eu não sou superior a isso eu sou uma vítima disso eu estou no meio disso eu estou tentando apenas vamos dizer me manter à tona não me deixar submergir tá certo nesse mar de estupidez que essa gente espalhou por aí eu não me considero uma pessoa superior a eles eu considero a pessoa eu fui mais afortunado se tem algum mérito é o seguinte eu pedi que Deus me orientasse eu queria a verdade e sabia que não a tinha e eles não eles se contentam com esse ambiente de interconfirmação meio mafiosa meio poeril e acreditam que são alguma coisa quer dizer ou seja eles não viveram o problema eles não viveram a dúvida eles não viveram a perplexidade em profundidade eles não tem uma coisa que se chama sofrimento intelectual que é a coisa que falava o Pascal eu não respeito nem aqueles que vaiam nem aqueles que aprovam eu aprovo apenas aqueles que buscam entre gemidos então meu filho eu busquei essa coisa entre gemidos entre dúvidas e perplexidades terríveis durante 40 anos meu Deus do céu e eles não tem não tem o senso do problema eles não tem o sofrimento intelectual profundo tem a mesma coisa que dizer que nunca ficaram seriamente em dúvida a respeito de nada ao passo que eu fiquei em dúvida sobre tudo o próprio Jung ele diz tem uma fase da minha vida que eu só tinha certeza de duas coisas meu nome é endereço o resto para mim era tudo duvidoso eu digo é sinal que Jung era uma pessoa honesta isso sempre foi agora ele não era um gênio do pensamento ele era um gênio da clínica algumas curas dele são absolutamente espetaculares como o doutor Miller era exatamente isso o doutor Miller era um gênio da clínica se você pedisse para ele explicar o que ele estava fazendo aí que você não entendia mesmo porque ele também não estava entendendo era tudo sacações que ele tinha na hora então é tipo específico de gênio se o cara é um gênio da medicina eu ainda vou exigir que ele seja um gênio da pedagogia para me ensinar tudo não é possível então esses fenômenos todos eles têm que ser estudados sob essa grade de perguntas que eu ensinei para vocês na apostila problemas de método nas ciências sociais e que vim mencionando em vários outros cursos quer dizer o que eu tenho que perguntar para entender o que está acontecendo às vezes você não tem a resposta mas se você já tem as perguntas certas eu falo bom é a mesma coisa você não pegou o bicho ainda mas você já montou a armadilha pode ser que o bicho apareça lá pode ser que não mas pelo menos você tem uma chance a mais e lembrando a questão sobretudo a coisa que as pessoas mais perdem de vista a questão da ação humana várias modalidades de ação humana que existem quer dizer a micro ação individual que você pode reconstituir quase que passo por passo e o efeito coletivo que é mais ou menos estatístico e imprevisível você tem que levar em conta tudo desde o começo até o fim senão você cai em erros monstruosos vamos dar um exemplo de acerto e erro misturado dá tempo ainda então também nesta semana me chegou um livro que eu estava atrás fazia muito tempo que é esse aqui The Rising Tide of Color Lost Rock Stoddard eu ouvi falar desse livro no romance do F. Scott Fitzgerald do Grande Gatsby uma das primeiras cenas do Grande Gatsby tem um milionário idiota que é jogador de polo e que pergunta para um rapaz você lê o livro ele dá um título parecido e o nome ele põe Goddard e eu vi que era referência a um livro que existia então ele dá a impressão do seguinte esta questão que é a questão das raças que ele estava discutindo era um assunto de interesse somente de uma elite milionária superficial mundana etc e que tinha seu orgulho racial branco ameaçado e eu falei olha se um romancista americano está gozando da cara da coisa então é porque deve ser alguma seriedade tem e eu fui lá comecei a ler o livro do Stoddard e vi o seguinte ele dizia isso em 1910 mais ou menos que a raça branca a hegemonia da raça branca no mundo estava ameaçada e ia terminar em breve você quer uma coisa mais certa do que isso hoje quando você vê que aqui nos Estados Unidos você tem obviamente um preconceito anti-branco subscrito pelo próprio governo você vê que tem leis para assegurar o sucesso de pessoas de outras raças mas você não pode dizer nada para defender o branco a guerra está ganhando os caras ganharam realmente então são negros são asiáticos são chicanos etc aconteceu exatamente como o cara disse quer dizer que a tese dele estava certa? não não porque ele como um bom racista que era ele acreditava que as raças são agentes históricos quando não são quando você for ver o que que criou essa rising tide of color quer dizer essa ascensão dos povos não brancos não foi uma guerra racial foi um movimento comunista internacional que já nos anos 20 Stalin já tinha percebido que você podia dar vamos dizer a conflitos de raça mesmo puramente potenciais virtuais o tom de guerra de classes e vocês estão instigá-los contra o ocidente então o agente não foram as raças as raças não tem identidade não existe organização de uma raça não existe o líder de uma raça isso não existe pode existir um líder comunista que use a raça como elemento ideológico e daí as raças não são agentes da história mas o racismo é então você vê que no século 20 não houve propriamente a luta de raças mas houve a luta entre o poder capitalista e o comunista usando elementos ideológicos usando como elemento ideológico a raça então esse Stoddard claro era um homem de muita cultura mas ele estava obcecado pela ideia de raça então até no diagnóstico certo ele errou porque você vê houve de fato esta ascensão das raças mas quem subiu não foi as raças foi o poder político que está por trás dela que não tem nada a ver com raça absolutamente ele ignorou o agente exatamente ele tomou o instrumento pelo agente o que é isto é o exemplo daquilo que eu vivo chamando pensamento metonímico onde você toma a parte pelo todo ou o instrumento pelo agente está entendendo e que é um vício intelectual de todo mundo que tem a contaminação ideológica eu não acho que contaminação ideológica seja fatal eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo a ideologia não poderia existir se ela fosse soberana se o pensamento ideológico fosse uma força que se aposta de todas as mentes e ninguém escapa daquela contaminação ninguém poderia tê-lo inventado meu Deus do céu é incrível se existe um movimento que é capaz de conceber uma ideologia como seu instrumento é porque ele próprio não está submetido àquela ideologia porque ele sabe algo para além dela e nesse sentido você vê o marxismo como teoria econômica é bastante furado mas como teoria da revolução ele tem uma validade objetiva tremenda eles sabem como fazer isto quer dizer como ciência estratégica é um negócio de uma validade impressionante que tem que ser estudado então significa o seguinte que o marxismo o próprio marxismo não é totalmente contaminado pela sua própria ideologia se meu marxismo é porque que eu tenho que ser mas existem esses bobocas que acreditam que tudo no mundo é ideológico bom os marxistas disseram isto mas eles próprios não caem no engoto da sua própria ideologia por exemplo marxista não acredita que o poder econômico rege o mundo eles fazem os outros acreditar nisso mas eles não acreditam então o que esse Stoddard fez ele fez como quem interpreta figuras formadas pelas nuvens está entendendo e você diz olha parece um elefante parece uma girafa parece uma tartaruga de fato parece então o efeito o rumo da história do século XX parece uma guerra de raças por quê? porque de fato houve a queda da raça branca mas não foi a raça branca que caiu foram os poderes do ocidente se os poderes do ocidente fossem compostos de pessoas da raça amarela seria a raça amarela que ia estar caindo quer dizer o que houve foi de fato o alastramento universal do movimento revolucionário isso sim e como ele usava em parte usa as raças como elemento ideológico as raças vêm atrás o que que faltou para o Stoddart conhecimento do marxismo ele não conhecia direito mas conhecia Charles Darwin Joseph Steele Chamberlain teóricos do racismo e ele acreditou nisso quer dizer então esse livro é uma mistura de genialidade e estupidez ao mesmo tempo como tantos outros na história quer dizer o jeito ouviu o Galo cantar mas não sabia onde se você então mas de qualquer modo não é um livro que seja digno do desprezo porque ouviu o Galo cantar mas não sabia onde você fazia previsões às vezes previsão certa pelo motivo errado Spengler fez isso Arnold Toimbe fez isso Karl Marx fez isso todo mundo fez isso tá certo então isso quer dizer o coeficiente de veracidade que havia na teoria racista não tem nada a ver com a teoria racista é uma outra coisa e assim por diante você pode viver no meio dessas ambiguidades todas você precisa ter vamos dizer um gosto pela busca da verdade mas não e saber que a verdade é uma coisa evanescente que ela passa pela sua mão e ela vai embora e isso não quer dizer que você esteja sempre na incerteza a respeito de tudo às vezes você consegue uma certeza total a respeito de algum ponto mas acontece que esse ponto é sempre um detalhe dentro de um conjunto que continua tão duvidoso e evanescente quanto tudo o mais eu acho que o Jean Brant tem muita razão naquele texto que nós estudamos aqui quando ele mostra que todos esses macro esforços teorizantes que existiram ao longo da história são como os macro esforços de ordem tecnológica para proteger o ser humano contra aquilo que o atemoriza mas cada vez que você cria um aparato desse você cria em troca outros perigos às vezes piores e mais complexos ou seja a vida humana na terra ela é desconforto ela é medo ela é insegurança e vai ser assim até o último dia tanto insegurança do ponto de vista físico quanto social quanto intelectual e vamos dizer a nossa única esperança está realmente no juízo final e na passagem à vida eterna se uma vida não é eterna ela por definição não pode ter segurança a vida que está marcada para morrer ela é insegurança na sua própria base e não adianta fugir e aqueles que aceitam vamos dizer a insegurança e que confiam na vida eterna então não fazem não constroem expectativas ilusórias a respeito deste mundo e é isto o melhor que nós podemos obter na nossa passagem por este planeta então vou fazer um intervalo daqui a pouco a gente volta desligou aqui? agora você pode pegar o outro o outro um vai ... opark o o o O que é a superioridade intelectual? Esse fato é mais do que probante. E, nesse sentido, se você pegar a cultura ocidental moderna, nunca houve, ao longo de toda a história, uma cultura capaz de absorver tão bem as outras culturas, absorver todas. Quer dizer, eu acho que não há nenhum elemento criado por nenhuma cultura ao longo de toda a existência humana, pelo menos da qual tenha sobrado documentos, que não esteja, vamos dizer, perfeitamente integrada dentro da cultura ocidental. E, nesse sentido, ela é, obviamente, superior. Quer dizer, e, nesse sentido, ela pode também ver os seus próprios valores e símbolos de uma maneira relativizada com uma certa distância crítica. Ela pode fazer com que seus próprios valores fundantes se tornem matéria de discussão. E, nesse sentido, usar também os valores absorvidos de outras culturas como elementos para fortalecer os seus próprios valores, mas também pode usar como meio para destruí-los. Quer dizer, a fronteira aí entre, vamos dizer, a absorção positiva, a absorção que fortalece, está certo? E a absorção negativa, que se torna puramente crítica, é muito difícil de você decidir. Eu acho que a tendência maior nos últimos 50 anos é para a absorção negativa. Quer dizer, mas isso não foi um processo, não foi um processo espontâneo. Isso foi, realmente, foi gente da KGB, na indústria de artes e espetáculos e na universidade, que começou a usar tudo quanto é elemento de outras culturas, vamos dizer, como argumento contra. Tentando mostrar, por exemplo, que os índios americanos eram moralmente muito superiores aos brancos. Quer dizer, embora eles matassem os bebês, vendessem mulheres e esfolassem as suas vítimas vivas, eram moralmente superiores, porque eles eram pessoas sinceras e não mentiam. Dificilmente você aparece um índio no cinema americano que não tenha, vamos dizer, uma sabedoria, assim, digna, superior a Santo Tomás de Aquino, isso tudo, mas é uma operação que começou com John Howard Lawson nos anos 40, e que continua. Então, isso não faz parte do processo normal de uma civilização. Quer dizer, isso é um elemento de guerra. Você tem uma cultura antagônica que está infiltrando nesta cultura para tentar destruí-la por dentro. Esse é um fenômeno também, vamos dizer, eu acho que é inédito na história universal, não se verá exemplo anterior disso. Você vê, por exemplo, quando os portugueses, os europeus, chegaram na China, houve uma discussão de séculos dentro da igreja para saber se os elementos da cultura chinesa, que eles estavam tomando conhecimento, deveriam ser combatidos ou integrados. E os jesuítas foram os grandes defensores da integração e da preservação da cultura chinesa. Vocês hoje ouviram falar de Qing, de taoísmo, graças exclusivamente aos jesuítas, está certo? E você vê que esta preservação dos elementos chineses não fez mal algum à cultura europeia. Ao contrário, a enriqueceu. Você tem alguns elementos típicos da cultura europeia, nós acabamos de falar da psicologia do Jung, eles simplesmente não existiriam sem esses elementos absorvidos da China, está certo? Em outros casos, você vê que não há uma absorção. Ao contrário, o elemento da cultura externa permanece antagônico, ele não é absorvido, ele é usado como se fosse um veneno para dissolver e destruir a cultura local. De qualquer modo, aí você se referiu a duas coisas. Uma coisa é absorver e outra coisa é ordenar os elementos. Uma coisa é recebê-los e outra coisa é integrá-los. Na medida em que a civilização consegue integrar, ela está provando a sua superioridade intelectual em relação à outra. A partir do momento em que ela não consegue mais integrar, em que há uma absorção passiva, autodestrutiva, então é o que significa que ela está chegando no limite do seu horizonte de consciência e começou a regredir e a cair, está certo? É uma crise, essa crise pode ser superada, mas depende de as pessoas terem a consciência de como isso aconteceu. Se você acha que isso é um processo normal de absorção cultural, não é não. Aí você tem que entrar no elemento do serviço secreto, das medidas ativas, etc. Isso aqui é uma coisa que já não tem tanto a ver com civilizações, mas tem a ver com nações, estados, movimentos políticos, etc. Tem uma pergunta aqui. A entrada do Islam foi uma operação dupla. Houve uma iniciativa que partiu do próprio Islam, que foi uma iniciativa, sobretudo de ordem cultural, para conquistar as elites, que foi o que se fez através do René Guénon e Fritz Walshom. Não pode esquecer que Fritz Walshom chega e volta na Europa nos anos 50, dizendo, vou islamizar a Europa, e começa a conquistar a elite intelectual, tudo de maneira muito discreta, porque o povo ignorava completamente, e 30 anos depois aparece o problema islâmico, e ninguém sabe de onde veio. Não haveria, por exemplo, as legislações que facilitam o ingresso do Islam, elas simplesmente não existiriam se não tivesse existido antes esta influência na intelectualidade e nos círculos governantes. Círculos governantes tão altos como, por exemplo, entre os discípulos do Shouan e dos discípulos do seu discípulo, havia lá o príncipe Charles, havia um cara que foi o primeiro-ministro da Suécia, havia banqueiros, havia gente enormemente poderosa que pressionou em favor da imigração aberta. Então, o problema visível da presença e da quase invasão islâmica, que é por onde as pessoas tomam conhecimento do assunto, elas só tomam conhecimento quando aparece nos jornais a invasão islâmica, entre aspas, tudo isso não existiria se não tivesse sido preparado longamente por este trabalho feito pelo Guénon e Shouan, através das taricas. Vocês não imaginam o número de pessoas da eleita europeia que estão sob a influência desses caras. E não é influência intelectual. A pertinência de um sujeito a matar-ir que é feita na seguinte base. O aprendiz, o fakir, como eles chamam, está na mão do mestre, do sheikh, como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. No islâmico, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver. Então, ele está totalmente passivo, o mestre fará com ele o que ele quiser. Essa é a primeira regra. Segunda regra, você pode entrar, mas não pode sair. Você só sairá se for saído. Se a gente vê que você não convém para os nossos planos, nós te botamos para fora. Então, é uma coisa, vamos dizer, de uma disciplina e de uma obediência a um nível que as pessoas, normalmente, não podem imaginar. Então, para você ver o Shouan, por exemplo, ele decidia que tipo de imóveis você tem que ter na sua casa, quantos cigarros você pode fumar por dia, como é que você tem que se vestir e coisas assim. A esses detalhes da vida cotidiana, as pessoas obedeciam 100%. Pouco importante se você é o Zé Mané, que chegou da América Latina, ou se você é o primeiro-ministro da Suécia. Ali está todo mundo nivelado. Nesse sentido, democratizava tudo. Só tem duas classes sociais. Tem todo mundo e o Sheik. Então, tem os funcionários intermediários. Então, essa foi uma das linhas de influência. A outra foi a da KGB, que desde os anos 30 está formando quadros do mundo islâmico para usá-los na guerra contra o Ocidente. E nisso aí, o livro do Yomihai Pachepa, todos os livros que ele escreveu, Horizonte Vermelho e agora esse da desinformação, todos contam tudo em detalhe. Por quê? Porque você sabe que a União Soviética, para lidar com os países do Terceiro Mundo, ela usava os serviços secretos dos países satélites. Hungria, Tcheco-Lováquia, Polônia, etc. No Brasil, era Tcheco-Lováquia. Não sei se outros países da América Latina também. E no mundo islâmico, era a Romênia. Portanto, o Yomihai Pachepa era o agente direto que foi lá treinar Yasser Arafat, etc. Então, vamos dizer, a ascensão revolucionária islâmica no Ocidente, ela vem dessa dupla via. Na verdade, existe uma terceira via, que é a própria fraternidade islâmica, fundada, creio que nos anos 20 ou 30, pelo Said Kutub, que é uma organização revolucionária que reinterpreta o islâm todo em termos ideológicos revolucionários. Mas a fraternidade islâmica, por si, jamais teria conseguido ingresso no Ocidente se não fossem esses dois fatores. De um lado, vamos dizer, a escola tradicionalista, que pretende refazer o panorama religioso do Ocidente sob hegemonia islâmica, e, de outro lado, a operação da KGB. Quer dizer, a fraternidade islâmica era muito poderosa internamente nos países islâmicos, mas ela não teria esse acesso ao exterior se não fossem essas duas forças agentes que abriram as portas do Ocidente para ela. Aqui, o Murilo Veras. Ele faz uma pergunta... Sua pergunta é muito longa, eu nunca consegui responder essa pergunta aqui. Vamos ver só o comecinho. Ele diz, paralelo a Ponsou, estou estudando outro ilustre escolar, Francisco Soares, o Dr. Eximius. E desses dois me ocorreu uma dúvida em relação à concepção de ontologias regionais como marco de delimitação das ciências particulares. Em A Sabedoria das Leis Eternas, nota 4, ao discorrer sobre o estudo dos principais leis que descem desse plano das leis eternas ao plano da ordem da manifestação, fala-se da passagem do estudo das possibilidades puras ao das leis que efetivamente regem o ser, que correspondem, em termos guenonianos, a descida do plano da metafísica ao da ontologia geral. Ora, uma ontologia geral permanecerá sendo uma ciência do ser, campo exclusivo da filosofia, infelizmente ainda hoje muito distante dos símbolos e instrumentos conceituais da ciência desenvolvida na atualidade. Então, como se daria a descida da ontologia geral às ontologias regionais? Note bem, mesmo as ontologias regionais, elas ainda são disciplinas puramente filosóficas. Quer dizer, que uma vez que você delimita, por exemplo, uma ciência delimita um determinado campo de fenômeno, os fenômenos que nós vamos estudar são estes. Então, a providência que o cientista tem que tomar é simplesmente conceber, a partir dessa delimitação que ele fez inicialmente, quais são os métodos experimentais necessários para estudar aquele objeto. Porém, simultaneamente, tem que haver uma operação puramente filosófica, que ele, que o praticante da ciência, enquanto tal, não pode fazer, quer dizer, a não ser que ele seja um duplo de filósofos e cientistas. Mas você examinar. Primeiro, se os objetos assim delimitados existem realmente ou se são uma convenção determinada pelo método. Se são uma projeção kantiana do método. Isso é uma questão puramente filosófica. Eu não vejo como isto possa se mesclar no dia a dia da pesquisa científica. Isso fica atrás da pesquisa científica. E o cientista pode prosseguir as suas investigações sem levar isso minimamente em conta. Por quê? Porque ele não está interessado em produzir resultados que sejam ontologicamente válidos, mas que sejam apenas cientificamente válidos. Ou seja, que sejam válidos dentro de um corpo de convenções dos quais se possa tirar, eventualmente, alguma aplicabilidade técnica. E isso é tudo. Eu já falei para você, nenhuma ciência estuda a realidade. Ela só estuda esses esquemas abstrativos. E é evidente que qualquer ação técnica, isso a pessoa tem que entender, qualquer ação técnica, ela nunca incide sobre a realidade, mas um aspecto seletivo dela. Toda ação técnica é abstrativa. Por isso, ela só pode calcular os efeitos que ela tem dentro da linha, quer dizer, de causalidade que ela enfoca. Os efeitos colaterais não estão ao alcance da pesquisa. Por exemplo, digamos, você ter quais são os efeitos sociais da introdução do novo medicamento. Isso não faz parte da pesquisa que produzir esse medicamento. Requer conhecimentos e investigações que estão infinitamente além da farmacologia. Você está entendendo? Então, isso quer dizer que a ação técnica nos impressiona porque ela tem efeitos materiais. Mas nem por isso você deixa de ser verdade que é uma ação abstrativa, que só incide numa determinada linha de causalidade que é aquela que está ao alcance daquela ciência em particular. Mas tudo o que age na realidade tem efeitos, não abstratos, tem efeitos concretos, ou seja, sob uma multiplicidade de dimensões da existência que estão fora da alçada daquela ciência. Quando você tenta, vamos dizer, fazer... Eu me lembro que eu li antigamente um livro de um biólogo francês chamado Joel de Rosné, um livro chamado Macroscope. Então, ele falava, idealizava um enfoque sistêmico que, no entender dele, conseguiria articular os pontos de vista de todas as ciências. Isto é utópico. Você vai até um certo ponto e depois você não vai mais. A realidade não é um catálogo de dimensões da existência que coincidam com os nomes das disciplinas científicas. A realidade é um sistema aberto e ilimitado. E os domínios abrangidos pela ciência estão continuamente se dissolvendo. Às vezes, a vizinhança que tem entre uma ciência e outra acaba virando... Já não é mais uma vizinhança, é uma mescla. Você não sabe onde termina uma coisa e onde começa a outra. Quer dizer, não há ciência da totalidade no sentido empírico. Se para haver uma ciência empírica da totalidade, nós precisaríamos ter a experiência física da totalidade. Isso não é possível. Portanto, isso é possível abordar o filosófico. Isto é assim no campo da metafísica, no campo da ontologia geral e no campo das ontologias regionais. Não tem escapatória. O quanto os cientistas vão prestar atenção nisso e o quanto eles vão continuar agindo independentemente, como se sua ciência fosse o universo inteiro, eu não sei. Depende da consciência de cada um. Então, você vê, por exemplo, que existem teorias científicas que dentro dos seus próprios parâmetros, da sua própria grade conceitual, são perfeitamente válidas, mas que ontologicamente não se sustentam. O que não quer dizer que você deu a parar com essas investigações ou que elas estejam cientificamente erradas. É isso que esse pessoal, esses cretinos, que ouviram lá eu falar sobre Newton ou Einstein, isso aí eles realmente não são capazes de entender. Quer dizer, onde termina, vamos dizer, a validade científica de uma teoria e onde começa a sua validade ontológica. Então, eles, como estudaram só, o sujeito estudou biologia, então ele só entende isso e ele acha que a biologia explica tudo. Então, o que quer que você diga, ele acha que você está falando do ponto de vista da ciência biológica. E daí começa a contestar nesta base, mas você não entendeu uma palavra do que eu disse, meu Deus do céu. Por exemplo, quando eu disse que a base da teoria da relatividade do Einstein está baseada num contrassenso lógico, isso não invalida a teoria, porque ela limita o seu alcance ontológico, não a sua validade dentro do campo que ela se propôs. Então, ou a teoria de Newton, quando Newton fala do tempo absoluto, quer dizer, o tempo considerado sem acontecimentos e o espaço sem coisas, essas noções ontologicamente não são sustentáveis, mas você pode postulá-las, isso é importantíssimo, você pode postulá-las como base de uma investigação científica, a qual não deixará de ser válida nos seus próprios termos por causa disso. Quer dizer, então, quando eu digo isso, eu não estou contestando a lei da gravitação universal, nem contestando a relatividade, só na cabeça desses idiotas analfabetos metidos. Então, quer dizer, você examinar uma ciência do ponto de vista ontológico, da sua validade ontológica, seja ontologia geral ou ontologia regional, tem pouco alcance sobre a validade interna dessas teorias. Por quê? Porque essa ciência não tem um alcance ontológico. Nem tem como ter, quer dizer, não tem como você, se você pegar a biologia inteira, você não tem como validá-la ontologicamente. Ela só é válida dentro dos seus próprios parâmetros experimentais. E só. Quer dizer, o que significa, qual é a noção biológica do ser? É possível você criar uma definição biológica do ser? Não existe isso aí. Ou da realidade. Isso quer dizer, qualquer investigação científica só é possível em cima de uma multidão de pressupostos filosóficos que não serão discutidos daí por diante dentro do corpo dessa ciência. Senão a ciência seria impossível. O primeiro passo que você vai dar já vai levantar tantas dúvidas filosóficas que você não vai conseguir fazer a primeira investigação. Por exemplo, se você pegar, quer dizer, quando Darwin escreve um livro chamado A Origem das Espécies, quer dizer, o conceito biológico de espécie é o mesmo conceito lógico de espécie? Não é. não é a mesma coisa. Isto quer dizer que o prosseguimento das investigações sobre a evolução ou não evolução da espécie, mais dia menos dia, vai criar problemas lógicos. Esses problemas lógicos podem ser deixados na gaveta durante um certo tempo, mas um dia eles vão aparecer. Quando aparecer, significa o seguinte, esta ciência entrou em crise. E quando ela entra em crise, ela é obrigada a retornar aos seus conceitos primários e evidentemente à questão da validade ontológica ou não desses conceitos primários. Mas isso não acontece todo dia. Acontece de vez em quando. A física, a física está em crise perpétua desde o começo do século XX. Isso, na verdade, não a derruba, antes a enriquece. Só a torna cada vez mais incompreensível. Esta é a verdade. Por quê? Porque os problemas filosóficos não foram resolvidos. Por um lado eles não foram resolvidos, por outro lado, a física não consegue jogá-los completamente fora. Então, fica este vai ou não vai que alimenta a discussão filosófica em torno da física há 100 anos. Está certo? Para a qual o Dr. Wolfgang Nietzsche sugeriu uma saída no livro O Enigma Quântico e outros livros dele. A saída dele pode estar certa, a Terra não sei. Está certo? E acho que isso não vai ser resolvido de hoje para amanhã. Então, o que é, vamos dizer, a análise filosófica de um discurso científico, o que é o próprio discurso científico, tem pessoas que elas não entendem isso jamais. Elas não poderão entender porque, veja, para você estudar biologia, basta você passar nos exames e fazer o curso de biologia. Mas, para você entrar em uma discussão filosófica, você precisa ter uma cultura geral monstruosa. Isso é característica do filósofo. Não existe filósofo especializado, só na USP. Na USP, o sujeito fez o curso de filósofo e agora foi especialista em espinosa. E aí vai. Eu estou falando de espinosa e o rei da vida. Mas, isso é contraditório com a natureza mesma da filosofia que é, como eu já disse, unidade do conhecimento e unidade da consciência. Então, o número de conhecimentos que o filósofo precisa ter para ele poder exercer o exame filosófico é ilimitado. E é evidente que, em grande parte, esses conhecimentos não terão, vamos dizer, a profundidade especializada que tenha um praticante desta área ou daquela área. Mas, você precisa saber de cada uma dessas áreas aquele mínimo indispensável para saber o quanto das conquistas desta área específica já se integrou na cultura geral e na história geral das ideias e quanto é apenas coisa especializada. Mas, esta parte da integração, das áreas de integração das várias ciências na história geral da cultura e das ideias, isso você tem que saber de qualquer modo. E isto é, por sua vez, uma especialidade. Mas, no Brasil, existem até alguns cursos de especialidade que são sérios. Mas, as pessoas não têm cultura, meu Deus do céu. Elas não têm sequer o domínio da linguagem, elas não entendem nuances. não sabem distinguir entre uma comparação e um juízo categórico. É uma coisa de uma incultura primária. Por exemplo, esta coisa também, você assinalou uma dificuldade na teoria de Newton, eles acham que você está contra a teoria, que você tomou partido. O que é isso, gente? a gente pensa que está discutindo com um universitário, mas não, está discutindo com um menino de ginásio, que é assim, eu contei aos 14 anos, eu era um evolucionista, eu era um darwinista, eu era cheio de dinossauros, modelos de dinossauros, retratos de dinossauros, Charles Darwin no meio. Então, se alguém falasse mal daquilo, eu ficava indignado. E, até hoje, eu digo, eu não sei se a teoria da evolução é verdadeira ou falsa. Eu não sei mesmo, o pior, ninguém sabe, tem gente que acha que sabe. Eu não sei. mas basta você dizer não sei, pronto, ele é contra, ele é criacionista, ele é não sei o que. O que é isso? Quer dizer, é uma mentalidade de clubinho. Isso é que tem que acabar no Brasil. As pessoas, para elas superarem isso, elas têm que adquirir cultura, e cultura literária primeiro, elas têm que dominar a linguagem e pegar todas as nuances. Então, outro dia, alguém botou ali no Facebook um negócio assim, dez teorias que abalaram o mundo. Pô lá dez teorias. O solipsismo, mas não sei quem, não sei quem, não sei quem. Escuta, qualquer dessas teorias tomadas, tomadas materialmente, ela é um absurdo. O que não quer dizer que, olhando pelos olhos dessa teoria, o seu autor não tenha descoberto um monte de coisas interessantes, válidas e úteis para nós. Por exemplo, quando você lê David Hume, David Hume acredita que não existe sequer o eu. Ele diz, não, eu só tenho estados, estados que passam pela minha psique, mas eu não vejo nenhum eu por trás deles. Bom, então quem escreveu esse livro, ao raio? Porque o senhor para escrever um livro, ele não escreve com seus estados. Ele tem que comprometer o seu eu inteiro. Então, a teoria dele é absurda, evidentemente. O que não quer dizer que Hume seja uma besta quadrada e que este modo de encarar as coisas não te leve a descobrir muitas coisas interessantes, inclusive, sobre os aspectos frágeis e problemáticos do eu. Ou seja, foi uma intuição parcial que ele teve, que é muito rica em si mesmo e muito importante em si mesmo. E ele está nos ajudando, ele não está atrapalhando. Então, os clássicos da filosofia são isso, quer dizer, o senhor tentou articular, vamos dizer, a unidade do conhecimento até o ponto em que ele podia apreendê-la e chegou, vamos dizer, a paradoxos. Mas esses paradoxos existem, eles estão na cultura realmente? Então, agora o senhor pega as teorias e diz, você concorda ou não? Eu falo, mas que coisa absurda. claro que tem coisa que a gente concorda e não concorda, mas concordar ou discordar não é a única atitude possível perante essas teorias. Essas pessoas têm medo de absorver teorias com as quais elas não concordam linha por linha. É uma coisa incrível. Ele começa a ler na primeira frase que ele discordou, ele para. Ele não quer mais saber disso. Então, entra um aspecto partidário, religioso, bocó, quer dizer, os caras aderem à teoria científica, à teoria filosófica como se fosse um partido político ou um clube de futebol. É uma torcida. E pior, eles acham que eu penso do mesmo jeito e que, portanto, se eu não estou torcendo para o time deles, eu devo estar torcendo para o time contrário. Então, eu estou discutindo com meninos de ginásio. Eles são, por exemplo, evolucionistas como eu era aos 14 anos. Aquilo não era uma teoria científica, era parte da minha identidade. eu incorporei aquilo. Portanto, qualquer ataque aquilo era um ataque à minha pessoa e todos eles vivem a coisa assim. E pior, eles não entendem que alguém seja diferente disso. Porque para isso precisaria muita cultura e muita experiência da vida e eles não têm. Então, olha, essa questão da passagem, a descida da ontologia geral às ontologias regionais são as condições gerais de todo ser. Quer dizer, o que algo precisa ter, o objeto precisa ter para que você o admita como parte da existência. Mas, tão logo que você fez isso, você vê que existem modalidades diferentes de existência. E cada uma dessas modalidades tem que ser descrita na sua própria constituição interna, pelo seu modo de presença, pelo seu modo de apresentação e, portanto, pela sua consistência interna. E isso é uma ontologia regional. Por exemplo, se você diz uma ontologia dos seres vivos, então significa que uma parte dos seres se apresenta para você de certas maneiras que não são as maneiras pelas quais os outros se apresentam. Você não toma conhecimento de uma lagartixa como você toma conhecimento de uma equação de segundo grau ou de uma ideologia política ou de uma emoção humana. Ela tem a sua própria modalidade. e essa modalidade pode ser descrita pelo método fenomenológico e aí você terá a ontologia regional das lagartixas. Para ser uma lagartixa precisa disso, mais isso, mais isso, mais isso. As lagartixas se apresentam desta e desta maneira. Eu não vejo que isso seja realmente uma grande dificuldade. Agora, aqui ele prossegue, Murilo Velas prossegue, se assim for, cada ontologia regional não teria o seu núcleo axiomático legítimo circunscrito ao seu campo de atuação, sem dúvida que tem, mas esse núcleo axiomático tem, por sua vez, que ser validado pela ontologia geral. Quer dizer, tem uma independência relativa, tem uma independência funcional, por assim dizer. Tá certo? Mas, se assim for, deve haver uma zona de intercâmbio que permita a conexão entre as ciências desde que se respeite a ordem dos diferentes domínios do saber. sim, isto é possível, mas é apenas uma possibilidade. E, pior ainda, a humanidade mal começou a arranhar isso. Os esboços de interdisciplinaridade que eu vejo por aí são de uma grossura extraordinária. Tá certo? Então, quer dizer, é possível que você faça, vou dizer, a passagem desde o ontologia geral para o ontologia regional para a delimitação no campo científico que para a investigação desse campo especial, conservando, na medida do possível, a coerência, a continuidade entre esses vários núcleos axiomáticos, como você o chama, do menor para o maior. É possível fazer. Se você quer saber, o dia que eu divulgar o meu curso de astrocaracterologia, você vai ver que ele é isto. A questão que eu coloquei ali foi o seguinte, como pegar esta maçaroca, esta confusão inabarcável que são os livros de astrologia, as doutrinas astrológicas, as técnicas astrológicas, etc, etc, e tentar dar a isso um encaminhamento científico, ou seja, como tornar isso investigável cientificamente. Note bem que eu não estou aí discutindo a questão vulgar, boba, a tretina de provar cientificamente se a astrologia funciona ou não. Isto é uma coisa, vamos dizer, isto é o premobral desse estudo. Eu não estou falando disso. Qualquer tentativa de validar cientificamente a astrologia ou invalidá-la, eu ali demonstro que é absolutamente impossível, impossível, porque você não pode, vamos dizer, numa mesma pesquisa, investigar um objeto e o modo de conhecê-la. isso aí são duas questões. Então, por exemplo, investigar se existe realmente alguma correlação entre os acontecimentos terrestres e celestes é uma coisa. Investigar se a astrologia funciona é outra completamente diferente e praticamente todo o debate de astrologia está infectado disso até hoje e esse pessoalzinho da USP que está se metendo não chegou nem a perceber que esse problema existe ainda. Então, eles estão fazendo o quê? Estavam tentando fazer uma ontologia regional. Quer dizer, se existem essas relações entre acontecimentos celestes e terrestres, de que tipo elas são? Ou seja, que aspectos da existência terrestre podem ser, vamos dizer, relacionados com acontecimentos terrestres? Podem em hipótese e quais não podem? Por exemplo, Santo Tomás da Aquino fez um esforço para responder a esta questão. Ele diz, os astros são corpos. Corpos não exercem uma influência psíquica. corpos soares sobre outros corpos. Então, para investigar isso, nós deveríamos nos ater aos aspectos fisicamente descritíveis. É uma resposta que ele deu. E ela é certa, mas ela não abrange o território inteiro. Por quê? Os fenômenos astrais se caracterizam pelo seu caráter cíclico. Eles se repetem. portanto, de cara, tudo aquilo que não for ou uma estrutura estática, isto é, correspondente a um momento X, ou que não for cíclico, não pode ser estudado sob este ponto de vista. Está claro isto? Então, com isto, você já exclui 97% das coisas que os astrólogos dizem, você já exclui. O que você falou pode ser até verdade, mas não pode ser estudado cientificamente. Esta comparação não é possível. Então, você tem ali, vamos dizer, uma ontologia geral, uma ontologia regional e uma proposta de investigação científica. Tudo isso está, no meu entender, está coerido. Está certo? Mas aí entra o problema, quer dizer, o curso de astrocaricologia durou dois anos, as suas transcrições são uma maçaroca sem fim e até hoje eu não encontrei uma boa alma que disseste, deixa que eu vou redigir tudo isso para você. E eu mesmo não tenho tempo nem cabeça para fazer tudo isso. Está certo? De qualquer modo, existe o livrinho Caráter como forma pura da personalidade, que é, vamos dizer, um índice do curso. Bom, então, eu acho que não dá mais para fazer, está como longe demais, gente. tem perguntas muito boas aqui, mas Alexandre Milho Ribeiro pergunta, como começar a estudar essa complicada novela da esquerda brasileira? Por onde começar? E, bom, primeira coisa, você vai ter que juntar a bibliografia da própria esquerda brasileira, que mostra, então, o que? A evolução, a história da sua auto-imagem e, com base dessa auto-imagem, a imagem que ela tinha da sociedade brasileira, com episódios aí, alguns, bastante interessantes, como a discussão que houve nos anos 60 para saber se tinha havido feudalismo no Brasil ou não. Uma das duas grandes teorias era a do Caio Prado Júnior e a do Jacó Gorender. Ambos convergiam em dizer que não houve feudalismo no Brasil, que aquilo tudo era um empreendimento capitalista, mas por motivos completamente diferentes. E tinha, vamos dizer, a doutrina mais oficial anterior do Nelson Bernanx Sodré e outro que dizia que existia um feudalismo brasileiro. Esta discussão desembocava imediatamente numa decisão estratégica do Partido Comunista. Porque se houve feudalismo, então estamos em plena revolução burguesa e, portanto, a nossa função agora é ajudar os burgueses a realizar a revolução burguesa para depois chegar na etapa em que será possível a revolução proletária. Se não houve feudalismo, se foi tudo capitalismo desde o início, então estamos na fase da revolução proletária propriamente dita, então temos que partir para a porada. Qual foi a solução? Não sabemos a solução, portanto, vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é um capítulo muito interessante, mas onde você vê que a autoimagem, a relação entre a autoimagem da esquerda e a imagem que ela fazia da sociedade é muito interessante. Mas, uma vez que você tenha isso, você vai ter que estudar a parte da história da esquerda que não faz parte da autoimagem dela. portanto, vamos dizer, os julgamentos de terroristas, a história da intentona comunista em 1935, tal como foi contada pelos seus antagonistas e assim por diante. Não. Ela fala na semana de 1922. O comunismo brasileiro tem uma remota raiz na semana de 1922, mas ele acha muito tênue. O Partido Comunista, por exemplo, foi fundado em 1925 e mesmo assim não se tornou uma coisa mais importante antes do meio da década de 30. E em terceiro lugar, aí é que você vai chegar no mais interessante, é você ver como se estudou essa mesma coisa em outros países. Como na França se estuda a história da esquerda francesa. Como nos Estados Unidos se estuda a história da esquerda americana. E daí você vai ver como nós estamos longe. Nós não sabíamos nada a respeito da esquerda brasileira. Praticamente tudo que nós sabemos é a sua história interna, é a sua autoimagem. Ou então, vamos dizer, observações casuais feitas por inimigos. Os inimigos nunca produziram uma obra científica sobre a história da esquerda. Os esquerdistas pelo menos têm esse mérito, eles pretendem contar a sua história cientificamente. Não é científico, mas eles pelo menos têm essa presumpção. E o pessoal do outro lado, não, só escreve coisa descendo o porrete, contando um episódio aqui, outro episódio ali. Quer dizer, não é uma reação intelectual à altura do que a esquerda está produzindo. Nem isso eles chegam a fazer. mas, quer dizer, daí, tendo este modelo de como nesses outros países um pouco mais civilizados se trata o problema, se estuda essa história, daí você pode tentar fazer a mesma coisa no Brasil. Só que você vai chegar a um ponto onde você vai entender que a documentação da história da esquerda brasileira não está no Brasil. está em Moscou, está em Pequim e está em Havana. Desses três, você pode ter acesso a uma parte dos arquivos de Moscou. E você verá que sem elucidar esse ponto, você não saberá nada do que se passou, porque você só vê os estados de coisas já prontos. Você não vê a origem, o microtrabalho dos agentes, como é que eles foram montando as coisas de pouquinho, que é uma coisa que nos Estados Unidos, na França, já se sabe de trás para adiante. Quanto mais se sabe essa história, mais repulsivo o comunismo lhe parece. Porque você vê que ele é todo baseado no engodo, na traição, na maldade, na malícia e na mentira. Tudo, 100%. Então, quer dizer que eu fui perdendo o respeito pelo marxismo aos poucos. Primeiro, eu deixei de ser marxista, mas respeitava, depois foi vendo que não era bem assim. Hoje, eu entendo que tudo isso é engodo, tudo isso é mentira. Isso, vamos dizer, é de fato, acho que foi Pio XI que disse, esse é o maior inimigo que a humanidade já teve. O resto é tudo nicharia, até o nazismo. O nazismo é um pedaço da história da revolução, um pedacinho assim. Aliás, alguém me recomendou essa semana um livro O Socialismo de Camisa Parda, um livro excepcional escrito por um cara de 21 anos. É chamado Malbranca, Benó Malbranca. Bom, então, ficamos para a semana que vem. Até lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.